Esta é a Maria. Maria, o que é que acha do gatilho? Gatilha! É a melhor banda! É um espetáculo! Um espetáculo porquê? Estão maravilhosos! Música muito alto! Muito obrigado Maria! Ai, Anni, vai Anni! Por que serei? Por que serei? Por que serei? Eu não sou marinero! Eu não sou marinero! Eu sou capitão! Sou capitão! O que é que acha dos espetáculos? Gatilhas! Espetáculos! Os espetáculos é da maiora! Os espetáculos! Espetáculos! 乐igoso instants οι ani est 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 Bus E Bus Bus C C C Este é o André! André, o que é que acha dos catitas? Muito bom! Quer que achá-las e ouvirem os catitas do Rock'n'Rise? Mais perto, se eles foram, eu vou! Tomá-las, André, que não ocasiou! Os catitas, não vou a ver! Os catitas, os catitas, os catitas Este é o Padre Nuno! Pai Nuno, o que é que acha dos catitas? Com muita louca! Vou ser a melhor coisa de você! Já sabe que em 2016, os catitas vão tocar no Rock'n'Rise! Vão, vão, vão! Obrigado! Vou encerrar a Copa do Mundo! Temos ali na concertina! O que é que acha dos catitas? O que é que acha dos catitas? A Intonha Calça! Opa! Ao meu lado esquerdo! Ao meu lado esquerdo está uma grande cantora! E com o nome feio, Maria Albertina Gaspar! Almas para Maria Albertina, por favor! E na voz, o fantástico Laurindo Rocha! O que é que acha dos catitas? E nós somos os catipares E viemos para animar E nós somos os catipares E todas que sempre a bombar Os catipares E nós somos os catipares E viemos para animar Os catipares E nós somos os catipares E viemos para animar E nós somos os catipares Conosco é sempre a bombar Os catipares Os catipares Os catipares E nós somos os catipares E viemos para animar E nós somos os catipares Com nós que é sempre a bombar Os catipers Obrigado por terem estado aqui esta noite Estamos muito Muito obrigada do Caracol Vamos andar mais Agora está a falar Esta é que é a mesma última Vamos embora Só mais uma vez para depois acabar Para depois acabar Toda a gente E nós somos os catipers E viemos para animar E nós somos os catipers Com nós que é sempre a bombar Os catipers Toda a gente Os catipers Os catipers Os catipers E nós somos os catipers Obrigado 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 Caracol Boa noite Braga Autógrafo lá fora Autógrafo lá fora Está bom E aí